Exatamente, ele vai assumir um compromisso, não vai mais, isso é prejudicial para os municípios, eu não estou entendendo porque o governo federal quer prejudicar a ponta mais fraca do ente federativo, que é os municípios, eu não estou entendendo, por isso fizemos uma reunião de bancada em João Pessoa, com 150 prefeitos, com a bancada federal, e vamos fazer em Brasília, terça-feira terá outra reunião de bancada com os prefeitos, até agora tem cerca de mais de 60 prefeitos inscritos, eu acredito que vai a quase 100 prefeitos na Brasília, na CNM a mobilização já passa de 1.500 prefeitos, daqui a pouco vai ser quase a metade de uma marcha, para você ter ideia que é o Brasil todo, os prefeitos estão com pires na mão não, estão com um prato de sopa, um balai, sei lá, porque não pode parar essa continuidade não, o FPM não foi feito para cobrir saúde, educação e outras demandas não, o FPM foi feito para ter o custeio da máquina, até para pagar folha também, mas para ter o custeio da máquina funcionando, e a gente daqui a pouco vai enfrentar um problema que é os serviços começarem a ficar precários. Em especial na Paraíba, embora seja em todo o Brasil, na Paraíba 90%, se não mais, dos prefeitos votaram em Lula, Lula obteve uma expressiva votação na Paraíba, com apoio inclusive do governador, qual o sentimento desses prefeitos de terem criado uma esperança em dias melhores no governo Lula e já no início do governo Lula ter esses prejuízos financeiros aos cofres públicos, qual tem sido o sentimento dos prefeitos, Jorge? Alguns têm relatado que estão arrependidos de ter feito L, ter votado no presidente, cada um tem sua opção partidária, cada um tem sua opção de votar, isso é democrático, a gente tem que respeitar, mas a gente tem que saber de tudo que tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, e como eu disse, o mais fraco da ponta é o município, o governo federal hoje, ele não está atendendo as necessidades hoje dos prefeitos e prefeitas do Brasil, não só da Paraíba, mas o Brasil todo, eu acho que o governo deveria rever esse posicionamento, porque é como eu disse, essas emendas, essas transferências que são diretas nas prefeituras, elas são na sua maioria para a saúde, 70% são para a saúde, e outros são para a compra de equipamento, outros são para a educação, e outros são para o custeio de outras atividades que a prefeitura tem em outros projetos, portanto, o FPM ficaria livre para o prefeito poder fazer investimento, o nível de investimento caiu de novo, os prefeitos não podem mais ter a confiabilidade de fazer nada com recurso próprio, porque nesse momento, até posso dizer a você que até o meado de maio, os prefeitos ainda tinham essa condição, mas mesmo assim a gente sempre avisando que já estava tendo diferença, o FPM já ia começar a sentir, mas é dessa forma que hoje se encontra todos os prefeitos, não só da Paraíba de Carlos, mas todo o Brasil, com essa dificuldade junto com o governo federal, que nós também não esperávamos ser dessa forma, esperávamos que continuasse da mesma forma, eu falei aqui em outro momento, eu acho, que a gente esperava do governo federal, e eu disse sempre, a gente não pode falar do governo até seis meses, tem que esperar, porque o governo assume, ele quer mudar, ele quer fazer da fórmula dele, mas na última reunião que tivemos no Palácio, e aí foi uma reunião da CNM com todas as federações e o presidente, ficou garantido que ia ser normalizado, e até agora nada de normalização. 21%, essa foi a redução nesse primeiro repasse ontem do FPM, nós sabemos que são três repasses mensalmente, dia 10, dia 20, dia 30, já tem o cálculo também de redução nos próximos repasses, Jorge, ou não? Olha, nós esperávamos esse mês de agosto, ele ficar entre 14% a mais do mês de julho, né? Mas no primeiro decênio a gente recebeu aí 21%, quase 21% a menos, para você ter ideia, esperamos aí o dia 10, dia 20, para ver o mês, mas isso já deixa a angústia, porque você trabalhar dessa forma, não tem como você trabalhar em paz, não tem como um prefeito que hoje depende do FPM e depende do ICMS, a maioria, no Brasil, em cada 10 prefeitos, 7 dependem, em cada 10 prefeituras, 7 dependem do FPM e do ICMS do Estado. Portanto, fica difícil trabalhar dessa forma, e a gente tem que saber que a condição não é boa, daqui para frente se continuar dessa forma, por isso essa movimentação e essa mobilização para cobrar do governo algo que venha a resolver, já cobramos em outros governos e foi resolvido, e por que o presidente que assumiu agora, o presidente Lula, ele não tenha essa condição de ver e de ter essa sensibilidade com os pequenos? Ele fala tanto em pequeno, portanto, chegou a hora também de olhar pelo lado dos municípios. E eu também não estou entendendo por que essa raiva do governo federal junto ao município, essa queda brusca do FPM, tudo bem que ele mudou a fórmula de cobrança, isso vem de arrecadação do imposto de renda e isso prejudica o município. E quer prejudicar mais ainda, a gente vai levantar outro tema, que ele quer, é bom para a população, ninguém aqui é contra diminuição do imposto, mas até R$ 5 mil ele quer tirar, fazer isenção do imposto de renda. Isso vai ser um prejuízo enorme para os municípios, se não houver uma compensação federal. Nessa conversa, nesse espaço de tempo, porque teve essa redução primeira ontem, mas já teve algum gestor, Jorge, que já lhe confidenciou de que, se não já aconteceu, mas está prevendo um impacto aí em um município desse relacionado a essa queda, algum já chegou para dizer a você, Jorge, com essa queda nós vamos deixar de fazer isso, deixar de pagar isso. Algum gestor já chegou para você, de algum município de Nossa Paraíba, já, se não aconteceu, mas prevendo que vai acontecer? O prefeito Manoel Moleque, prefeito lá de São José de Caena, já demitiu 80 funcionários. 80 funcionários? 80 funcionários, ele teve que ir contratados, que ele teve que demitir, mandar para casa, esperar se melhorar, devoltar. E se você calcule aí 80 pessoas em um município pequeno, sair de uma folha de pagamento, o prefeito está na dificuldade de poder manter, e outros estão nessa mesma linha também, falando que se até agora, outubro, no máximo, não tiver uma melhora, não tiver uma resolutividade, não tiver esse problema não for sanado, eles vão ter que começar a demitir, porque se não demitir, ele não vai pagar a folha do efetivo, ele não vai pagar a folha do 13º, ele não vai poder manter os serviços. Quem prejudica, Evantes, é o serviço da prefeitura, é o serviço do poder municipal. Não só tem a questão da folha, a folha está lá, o prefeito é obrigação, o prefeito é pagar, mas a gente tem que manter lá a saúde, a educação, a gente tem que manter a rua limpa, você tem que calçar, você tem que asfaltar, você tem que fazer uma série de atividade dentro do município, que é a infraestrutura também, que depende do recurso do FPM. E quando você tira o recurso do FPM para cobrir outras áreas, os prefeitos já cobram a área social com o recurso do FPM, já fica essa dificuldade. Essa ida à Brasília, já tem um agendamento com algum representante do governo? Como é que vai funcionar e se dá esse manifesto de vocês, esse movimento dos prefeitos em Brasília na próxima semana? Nós vamos para o Congresso, nós vamos ao Senado Federal e vamos à Câmara, os prefeitos, fazer uma mobilização também lá. Vai ter na CNM, vai ter uma reunião do Conselho Político segunda-feira à noite, e nós vamos estar lá para definir isso aí. E todas as federações estão fazendo também reunião de bancada já em Brasília. A Bahia fez já uma em Brasília, fez na Bahia, já fez uma em Brasília mesmo. E fará novamente, porque a condição está para todos nesse momento, a dor está para todos. E a gente precisa fazer com que o governo escute e veja que não é brincadeira, não é possível, nós temos 12 deputados federais, 3 senadores, não é possível que não escutem os prefeitos, são votados nos municípios. Inclusive a gente tem um senador que é muito próximo ao presidente, que é veneziano, né? Veneziano, Vital do Rio, exatamente. Tem o seu irmão Vitalzinho, o convite é feito a todos, para que leve ao presidente, a prefeita Márcia de Serra Talhada, Márcia Conrado, ela é presidente da MUP lá de Pernambuco, ela já conversou com o presidente, ela já conversou, aliás, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele ficou de ver e levar o presidente a essa condição. Mas a gente sabe que na mobilização é muito mais forte, não é só um que vai resolver o problema. Pode ser que seja sentindo a dor só dois ou três, o entendimento acha que é, até porque aquela região não está sendo contemplada da forma que eles desejavam. mas o problema é de todos, é de todos, é do menor ao maior, é problema. E agora com o piso da enfermagem, que os prefeitos com certeza vai ser cobrado a pagar, e vai piorar mais ainda. Jorge, com relação aos municípios de maior porte, né? Falando a respeito de grandes cidades como Campina Grande, como João Pessoa, Santa Rita, própria Guarabira também, essas cidades têm se queixado de algo relacionado a algum tipo de repasse, algo relacionado ao governo federal também? Também. Você falou em municípios de Porto Maior, mas ele também tem o sofrimento dele, porque ele tem a arrecadação própria dele, mas a arrecadação própria é para se vir, como eu disse, a estrutura, fazer investimentos. Se você vê o nível de investimento dos prefeitos, está quase zero. Quase zero não, é zero. Quer dizer, não estão tendo condição de fazer nada. E aí começa a tirar esse recurso para cobrir outras áreas, como eu disse, saúde, educação, e isso é caro para o prefeito manter. Portanto, ele tem que ter recurso. Quando ele tem ajuda da transferência de emenda, de emenda especial, aquilo que é de direito dele, aquilo que é para cobrir a área que ele foi conveniada, ele sobra o FPM para poder trabalhar. É isso que eu quero dizer. A prefeitura tem fornecedor, Evans. Tem fornecedor, tem posto de gasolina para pagar. Tem tudo um custeio que o prefeito tem que manter. E quando o prefeito falta recurso, principalmente no recurso próprio para pagar esse pessoal, que ele tem que aplicar a habilidade na saúde, na educação, eu falo muito nisso, porque você tem que cumprir os índices. E aí o que acontece? Vai faltar dinheiro para outras coisas, e até para o próprio pagamento, porque o fundo de participação também você tira o dinheiro para fazer pagamento, para a folha, para você completar a folha de pagamento. E aí vem essa dificuldade. Portanto, os grandes também estão sofrendo. Não só os pequenos, não. O município como Monteiro, uma cidade grande, também está passando dificuldade. Até porque muitos dos convênios lá da prefeita Lorena não entrou, nem via caixa, nem via direto à prefeitura. Isso não estava acontecendo. Todos os convênios, todas as emendas, todas as transferências especiais, Ervandes, Edicardo, estavam sendo feitas religiosamente. Estavam indo para a prefeitura, para os prefeitos, assim, fazer o que foi programado e o que foi pedido aos seus parlamentares. Então, recapitula aí, qual é a pauta dos prefeitos, da FAMUP, deste movimento lá em Brasília? Primeiro, nós vamos discutir a reforma tributária que está na Câmara, aliás, no Senado Federal, segundo, vamos lá, no FPM, a queda, a receita do FPM, temos lá a PEC 2522, que é do PIS da enfermagem, que precisamos resolver uma categoria tão importante, não pode ficar mais nesse lenga-lenga, e precisamos do recurso, porque o recurso que está para ser depositado agora no dia 20, se eu não me engano, 20 ou é 21, não paga, não tem condição de pagar. Os valores não cobrem de forma alguma e os prefeitos, é como eu disse, vão entrar na dificuldade, porque a categoria vai querer receber seu PIS, e mais do que é justo, se foi votado, o Supremo já disse que, já deixou claro que o prefeito pague de acordo com os valores que recebeu, mas todo mundo vai querer receber o seu integral, e não vai ter essa condição. Temos lá também a questão das emendas, que vamos discutir, por que essas emendas e por que essas transferências estão travadas e o governo federal não está fazendo, e a PL, projeto de lei do senador Efraim, que é a 334, que já passou no Senado Federal, na CAF, e agora está na Câmara para ser votado, que é a desoneração da folha no que rege o INSS, que cai de 22%, cai para 8%, e aí é uma sessão onerosa para os municípios, porque os municípios vão desafogar e poder trabalhar e pagar de forma que não fique atrasado nem fazendo refis. São 8 horas e 28 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial, após o intervalo, vamos retomar a conversa com Jorge Coelho, com exclusividade, conversando conosco, aqui no Jornal da Cultura, trazendo essas pautas importantes, próxima segunda-feira, gestores de municípios de nossa Paraíba estarão se destinando mais uma vez a Brasília, para tentar tirar a corda do pescoço, porque o negócio não está de brincadeira não, nesse ano de 2023. Eu fico olhando, isso a gente viu no passado, os prefeitos indo para Brasília com um pire na mão, pedindo migalhas, aí vivemos no governo Bolsonaro, verdade, você já dita, momentos bons com essa valorização do repasse aos municípios, e agora a gente revive, novamente, o passado que a gente achava que não fosse viver mais, dos prefeitos terem que ir à Brasília com um pire na mão, mendigar migalhas do governo federal, para poder cumprir com as suas despesas em seus municípios. Ou seja, o Brasil está retroagindo em vez de avançar. E o pior de tudo, Edicardo, vale salientar o seguinte, os prefeitos estão indo não pedir recursos, estão indo para ver se não tiram os recursos. Não estão nem indo buscar melhorias, eles estão indo pedir para manter o que já está, porque estão tirando um direito já adquirido. Isso é como você, prefeito de um município, cortar os direitos adquiridos do servidor público. Aí o cara está cobrando melhoria, não, não, vou cobrar para manter, porque, para que não tire. Então veja como a gente está, de fato, retrogênio. O ouvinte mandou aqui, e vou ler para você chamar o intervalo, porque com Bolsonaro, que tinha limites de gastos, não faltou dinheiro. E com Lula, sem limites de gastos, o dinheiro não vem. Daqui a pouco, só a Lula pode responder. Como é que a gente vai saber um negócio desse? Manda um zap para ele aí. Só seu Haddad. Eu vou mandar o zap de Lula para você, e você pergunta a Lula, viu? São oito horas e trinta minutos, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, retomamos essa conversa com o Geógico Coelho, presidente da FAMUP, nos concedendo essa entrevista exclusiva na manhã de hoje, aqui em nossa programação. Rápido intervalo comercial, que está chegando no oferecimento da maior rede de óticas do Brasil. Você sabia que oito em cada dez crianças nunca fizeram exames de vistas? E que vinte por cento dessas crianças precisam de óculos? Pensando nisso, a Óticas Carol criou o projeto Pequenos Olhares. Através dele, crianças do ensino público passam a ter o direito de enxergar um mundo mais bonito, com óculos a partir de dez vezes, de cinco reais e noventa centavos. Óticas Carol, com Pequenos Olhares estamos de olho no futuro sobre esta campanha e outras promoções. Fale com a Óticas Carol pelo telefone ou zap 99134-4777. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo no centro de Guarabira, na rua do Lojão Ricol e no centro de Mamanguape, ao lado do Colégio Bibi. Na Roval é simples, como a sua receita, manipulamos o seu medicamento do jeito que o seu médico prescreveu. Na dose exata, ainda podemos fazer diversas formas em sachês, gomas, chocolates, tudo para facilitar o seu tratamento. Procure seu profissional de saúde e saiba mais. Farmácia de manipulação é Roval. Peça pelo WhatsApp, que é o 99135-7177. Roval, localizada na Padre Inácio de Almeida, número 260, no centro de Guarabira. Um rápido avalo comercial, seu Jornal da Cultura, volta já. Estamos apresentando Jornal da Cultura. Mais conteúdo, mais informação para você, Jornal da Cultura. Na aviação Rio Tinto, você vai viajar, tem ônibus saindo para todo lugar, a aviação Rio Tinto é o maior sucesso, tem ônibus saindo no horário certo. Atenção, senhores passageiros, neste horário, está partindo mais um ônibus da aviação Rio Tinto com destino a João Pessoa. Boa viagem. Rádio Cultura FM, Guarabira, Paraíba, uma empresa do Grupo João Rafael. Rádio Cultura FM, hora certa. Oferecimento, Aliança Motos Honda, oito e trinta e dois. Aliança Motos Honda, a vista, financiado no consórcio, na Aliança Sai Negócio. Cultura FM. Você aposentado ou pensionista do INSS, servidores estaduais e federais, traga para sua casa um empréstimo consignado de maior segurança. Realizamos empréstimos consignados para beneficiários do INSS, incluindo LOAS e também aqueles que possuem representante legal, beneficiários menor de idade com representante legal, empréstimos de cartão consignado. Também trocamos limite por crédito na maquineta com a melhor taxa de juros. Você que está sem margem, já estamos digitando a margem do aumento salarial. Faça uma visita ao Multibank, frente ao Banco do Brasil aqui de Guarabira. Atendemos também pelos telefones 3271-1714-98876-5574 e o 999-8141-21, além do WhatsApp 98750-8201-Multibank. Este eu recomendo! Casa do LED Arte Iluminação Lâmpadas Refletores Casa do LED A melhor opção Painel Plafond Luminárias Tem aqui Fita de LED Iluminação De Jardim Material Elétrico Segurança Eletrônica Casa do LED É de Sua Confiança Vem Pra cá Agora Não demora Casa do LED Todo mundo A prova Casa do LED Tudo em materiais elétricos e iluminação Temos segurança eletrônica e muito mais Avenida Rui Barbosa 251 Telefone 839-8790-5809 Centro Guarabira Em frente ao pronto socorro de fraturas Você merece nossa qualidade Casa do LED Cultura FM Acesse Acesse www.nordeste1.com Jornalismo em Tempo Real Política Esportes Entretenimento O cotidiano das cidades E os acontecimentos que marcam Reportagens As principais informações do Brasil e do mundo Opiniões E a maior cobertura do Estado www.nordeste1.com Jornalismo em Tempo Real Uma empresa do Grupo João Rafael Bebidas nacionais importadas e cereais Você vai encontrar no Depósito Marinho Uma referência no comércio de Guarabira e região E agora com uma novidade Um grande sortimento de rações animais Farelo de trigo Farelo de milho Xerém Soja Torta Sal Sal mineral Nutrição animal para aves e suínos O que já era bom Agora ficou melhor ainda Sortimento Preços baixos E um atendimento especial Só no Depósito Marinho Na Avenida Sabiniano Maia Número 658 Em frente à Praça do Novo Milênio Com entrega grátis em Guarabira Depósito Marinho Contato e WhatsApp 987702560 Organização Wellington Marinho No ar Representação e administração de imóveis informa os interessados que dispõe de aluguel de diversos imóveis Exemplo Casa residencial Pontos comerciais Apartamentos e kitnets para estudantes Localizada em diversos locais de Guarabira Os interessados deverão entrar em contato com a empresária Jarbela Guiá Corretora credenciada pelo Cresce e Senai Pelo telefone 988882896 Aqui Tem muito mais amizades 94,5 Cultura FM LM Telecom Qualidade banda a gente tem O melhor suporte pra você De segunda até domingo Vamos te atender Essa internet é beleza Tá acelerada E como dei o wi-fi tubo eu me divirto Essa internet nunca cai LM Telecom Tá dentro do meu coração Se você está procurando um lugar incrível para relaxar e aproveitar eu tenho uma dica pra você O atendimento da equipe é simplesmente incrível O ambiente é diferenciado E a comida Ah, a comida é uma verdadeira experiência gastronômica Você não vai querer sair do terraço do espetinho Mas o que realmente faz a diferença é aquela cervejinha gelada perfeita com acompanhamentos que vão te deixar de água na boca Ao lado do shopping Cidade Luz na Avenida Otacílio Lira Cabral 1024 ou pelo delivery 986262857 O funcionamento é de terça a sábado a partir das 16 horas Terraço do Espetinho o seu ponto de encontro Cultura FM Ótica Novo Olhar Venha fazer seu exame de vista completo com médico oftalmologista pressão ocular fundo de olho mapeamento de retina adaptação de lentes de contato diagnóstico de catarata teste de olhinho exames para acompanhamento ocular de diabéticos e glaucoma não se engane confie a saúde de seus olhos a quem realmente entende faça seu exame de vista com médico oftalmologista Ótica Novo Olhar em Mulungu Alagoinha Gurinhem e Arasagi em Alagoinha na rua Rui Barbosa Fone 3278 1092 Ótica Novo Olhar Quer mais proteção pra você e sua Honda? Vai de óleo Pro Honda O único que melhora o desempenho do motor com baixo consumo mais economia de combustível e baixo nível de emissão de gases O óleo Pro Honda 10W30 vai fazer o seu motor durar mais e vai rodar muito mais que o óleo da concorrência É baratinho e sua Honda merece Óleo Pro Honda melhor para o seu motor e mais economia para o seu bolso Agende já a sua troca na oficina Aliança Motos A principal meta do Franci Hotel é ser diferente Por isso capricha nos detalhes Nosso ambiente reúne confortáveis apartamentos piscina estacionamento experiência gastronômica salão para reuniões e eventos Conheça mais sobre nossos pacotes pelo nove 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 sete meia zero dois sete três ou acesse francehotel ponto com ponto BR Sua sombra acolhedora Aproveite o Verão de Veículos BV Um show de ofertas completão E a Rialto está participando No Verão BV Você financia seu próximo veículo com taxas reduzidas e paga a primeira parcela em até cento e vinte dias E mais Com o BV Você pode sair da loja com o seu carro protegido Aproveite O Verão BV É show Consulte a nossa loja e conheça todas as grandes ofertas selecionadas para esse verão Apoio Banco BV Importar o meu carro novo Rialto Autonóveis Rua Osmar de Aquino Centro Trinta e Cinco Centro Guarabira Com empresa do grupo João Rafael Em Cuitegi A Prefeitura não para de investir em obras que vão melhorar a qualidade de vida de que mais precisa Através da Secretaria de Serviços Urbanos foi realizada a reforma do Cemitério Novo com pavimentação interna e construção de nova entrada Além de melhorias na iluminação dos dois cemitérios da cidade Também já se encontra na fase final a construção do campo de futebol no Conjunto Roberto Paulino Prefeitura de Cuitegi Construindo um novo caminho Economia e qualidade são prioridades na vida de todos nós e é pensando nisso que foi recentemente inaugurado o mais novo posto de combustíveis em Mari Sales Autoposto combustível com a mais alta qualidade que seu veículo merece e preço justo aceitamos todos os cartões e pix para sua maior comodidade atendimento diferenciado para você cliente de bom gosto Sales Autoposto o seu posto Bandeirado Ali na rodovia PB073 na saída de Mari para Sapé o empreendimento Daniel Sales e Mery Sales Autoposto o combustível da sua confiança está precisando de dinheiro rápido com juros baixos e sem burocracia vem pra Help a loja de crédito do grupo BMG temos soluções financeiras sob medida pra você que é aposentado pensionista do INSS servidor público trabalhador de carteira assinada e beneficiário LOAS BPC tem empréstimos cartão de crédito sem anuidade antecipação do saque FGTS e outras soluções de créditos pra você agora você já sabe tá precisando de ajuda não fique no aperto vem pra Help em Guarabira estamos localizados na avenida Dom Pedro II número 388 no centro telefone 32717934 WhatsApp 986720561 Oi fui ao médico e ele me passou uma receita de medicamentos manipulados como funciona? aqui na Roval é simples com a sua receita manipulamos seu medicamento do jeito que seu médico prescreveu na dose exata e ainda podemos fazer de diversas formas em sachês gomas chocolates tudo pra facilitar seu tratamento que ótimo tá aqui minha receita procure seu profissional de saúde e saiba mais farmácia de manipulação é Roval pode confiar peça pelo WhatsApp nove nove um trinta e cinco sete um sete sete ofertas pra fazer barulho é o aniversário do Grupo Matheus o mês de agosto inteiro de festa com os melhores parceiros Unilever Ambev Nestlé IP Seara P&G BRF CDA Red Bull MDS Branco Pilão Coca-Cola Colgate e Softes Aproveite o aniversário do Grupo Matheus O sucesso na cultura não para de tocar noventa e quatro vírgula cinco Cultura FM Estamos apresentando Jornal da Cultura Mais conteúdo Mais informação Jornal da Cultura Evanderson Braz Ed Carlo Monteiro Agora são oito horas e mais quarenta e quatro minutos estamos de volta com o seu Jornal da Cultura pela sua noventa e quatro vírgula cinco FM no oferecimento do Rei dos Enxovais O Rei dos Enxovais é sua melhor opção para você comprar barato Lá você vai encontrar Cama Box Casal que era de setecentos e noventa e nove agora por trezentos e quarenta e nove toalha de banho que era de vinte e quatro e noventa e nove agora somente doze e noventa e nove só por essas promoções você tem uma ideia de como está barato todo tipo de mercadoria que você procurar no Rei dos Enxovais e você vai encontrar evidentemente tudo aquilo que precisa faça uma visita na Avenida Rui Barbosa ao lado do posto de combustíveis opção em Guarabira siga-nos no Instagram arroba reidosenxovais ponto GBA reidosenxovais é top de verdade atenção Guarabira e região chegou a sua grande oportunidade de comprar o seu lote na melhor localização da cidade são lotes com parcelas a partir de cento e noventa e nove mensais sem comprovação de renda e sem consultas ao SPC e Serasa e ainda tem mais construa a partir da primeira parcela paga ligue agora ou envie um WhatsApp para o corretor o Austin Gonçalves pelo nove oito meia vinte e três zero oito zero zero e adquira já o seu lote vendas exclusivas LL Imóveis também no oferecimento da Eteg Unopar quer fazer um curso técnico de enfermagem procure a Eteg Unopar de Guarabira que tem a melhor estrutura física uma ótima equipe de professores e curso de enfermagem com diploma autorizado e reconhecido pelo MEC não perca esta oportunidade venha estudar conosco curso técnico de enfermagem com aulas aos sábados à tarde início das aulas amanhã em dia doze sem falar que você terá transporte gratuito de sua cidade então ligue agora melhores informações e matrículas com o coordenador pedagógico professor Carlos Afonso pelo telefone nove oito meia zero meia trinta e oito trinta e cinco tá precisando de dinheiro rápido com juros baixos e sem burocracia vem pra help a loja de crédito do grupo EMG temos soluções financeiras sob medida para você que é aposentado pensionista do INSS servidor público trabalhador de carteira assinada e beneficiário do Luas e BPC com a gente você tem crédito na mão e ótimas condições tem empréstimo cartão de crédito sem anuidade antecipação do saque FGTS e outras soluções de crédito pra você com as melhores condições do mercado agora você já sabe tá precisando de ajuda não fique no aperto vem pra help na hora H help em Guarabira estamos localizados na Avenida Dom Pedro II número 388 no centro de Guarabira telefone pra contar 32717934 Jornalismo Verdade Jornal da Cultura São oito horas e quarenta e sete minutos estamos conversando com Jorge Coelho presidente da FAMUP é o nosso entrevistado do Jornal da Cultura desta sexta-feira onze de agosto nós abordamos já várias temáticas que serão debatidas no próximo dia quinze e também dia dezesseis aonde uma caravana de gestores de municípios de nossa Paraíba estarão se destinando até Brasília na busca para manter pelo menos os recursos que já são enviados aos municípios de nossa Paraíba no tocante a questão do FPM a questão da reforma tributária entre outros assuntos de pautas interessantes de gestores que serão cobrados junto ao governo federal na próxima segunda-feira nós já conversamos aqui com Jorge Coelho daqui a pouco na parte final de nossa conversa tem novidades no campo político também com Jorge Coelho que foi gestor do município de Sobrado por oito anos fez a sucessão na última entrevista que teve conosco aqui confirmou o seu rompimento aliás o rompimento do atual gestor que foi o seu sucessor com Jorge Coelho e tem novidades para o ano que vem eleições dois mil e vinte e quatro em Sobrado aguardem porque daqui a pouco Jorge Coelho vai revelar para a gente aqui para os ouvintes de Sobrado que estão interagindo inclusive conosco aqui muita gente pela página no Facebook deixando seus comentários aqui registrando a audiência direto lá da cidade de Sobrado Marconi é isso Luiz Gomes participa conosco Marconi de Moraes faz um questionamento a Jorge Coelho através do WhatsApp ou 32713000 vamos ouvir Bom dia ouvintes da Rádio Cultura bom dia a todos vocês que estão aí presentes e especialmente o presidente da FAMUP eu fico ouvindo o presidente falar eu gostaria de saber se a FAMUP ela não é um órgão fiscalizador porque a gente só vê a FAMUP cobrar recursos cobrar recursos levar prefeito a Brasília marcha de prefeito que é a marcha da farda do divertimento por que vocês não fiscalizam o que está sendo feito com o dinheiro do poder público porque na pandemia as prefeituras pequenas dos interiores receberam muito recurso e ninguém via investimento em nada na saúde porque os interiores não tem UTI os interiores não tem praticamente quase nada e esse dinheiro foi para onde por que vocês não fiscalizam o negócio é só cobrar cobrar e atrás de recurso 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 o que a gente vê é as prefeituras dos interiores a farra com o dinheiro público que é grande não investiga não fiscaliza nada é obrigado ao Marconi de Moraes por sua participação Jorge Coelho fica à vontade agora para responder o questionamento do Marconi quero aqui agradecer você falou Maria de Socorro lá de Sobrado nos ouvindo obrigado Maria um abraço socorro a Claudine Coelho minha irmã que está também participando e a todas as pessoas de Sobrado todos os cidadãos de bem de Sobrado as guerreiras e os guerreiros de Sobrado que nesse momento estão acompanhando essa entrevista aqui na Rádio Rural Rádio Cultura de Guarabira junto aqui com o vereador Marlon junto aqui com o nosso amigo Paulo do Depósito que está aqui participando e fazendo com que a gente leve essas informações tanto da parte municipalista né Evandro a toda a sociedade quanto também por venturas a política de Sobrado quero dizer aqui Marcones Marcones Moraes que existe o Tribunal de Contas do Estado para fazer a cobrança dinheiro federal é o Tribunal de Contas da União o MPF o Ministério Público Federal o Ministério Público da Paraíba que tem feito um ótimo trabalho e bem atuante né junto aos órgãos controladores temos o Tribunal de Contas da União também no que tange a todos os recursos federais enfim tem uma gama e tem uma excelente pessoas excelentes excelentes pessoas que trabalham nessa área de fiscalização dos órgãos públicos não só das prefeituras como do Estado como das autarquias como dos órgãos públicos aqueles que por ventura são de gestão plena e não é a FAMU que tem esse poder de fiscalização a FAMU também tem o poder de cobrar e o poder também de fazer parcerias e o poder também de fazer prevenção quando a gente leva a boa informação e leva o bom assessoramento aos prefeitos e prefeitas é essa forma que nós temos eu acho que você deveria saber que a FAMU ela é um órgão que ela conclama hoje 214 municípios da Paraíba faltando aí nove prefeitos ser filiados nove prefeituras e ela faz esse trabalho de assessoramento de prevenção e da boa informação para que os prefeitos tenham aí a condição de fazer o bem ao seu povo e fazer também as ótimas administrações porque não é a questão de volume de recursos meu amigo que veio para a saúde no tempo da pandemia porque eu recebi também muitos recursos e deixei lá quase um milhão um milhão e pouco de reais porque não tinha mais como aplicar e nem tinha mais onde fazer mas o que foi destinado do dinheiro eu fiz e nenhum município pequeno vai conseguir fazer com quem tem UTI UTI só se tem em hospital não pode ter UTI numa UBS num posto de saúde não tem como ter e a maioria dos municípios da Paraíba 60,5% são municípios de pequeno porte portanto não tem como ter esse serviço mas dentro daquilo que é possível a FAMO vai sempre fazer o melhor para levar o melhor de assessoramento e de acompanhamento e de informação a todos os gestores registrar aqui em tempo a presença do Lucas Medeiros redator do portal nordeste1.com está registrando daqui a pouco fazendo a matéria nordeste1.com e do nosso repórter Anderson Antônio também presente aqui conosco Jorge Coelho Sobrado quer saber você foi prefeito oito anos daquele município fez o sucessor recentemente como bem disse Evanderson você já anunciou que mais ele rompeu com você do que você rompeu com ele mas os dois estão rompidos e Jorge Coelho dois mil e vinte e quatro dois mil e vinte e quatro está chegando o próximo ano qual será o seu futuro político você disputará a prefeitura de Sobrado apresentará um candidato ou apoiará candidatos que por lá já estão qual será o futuro político de Jorge Coelho no próximo ano na cidade de Sobrado olha Ed Carlos eu tive aqui no dia sete de julho uma entrevista com você e com Evandros e vocês até me cobraram né que quando tivesse um anúncio quando eu tivesse uma posição política e pudesse ser aqui nessa casa numa casa que me traz muita recordação na minha vida que meu pai fez parte dessa 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 raide fez parte da vida política e pública de de Guarabira e do 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 jornalismo aqui né da raide e me deixa muito muito emocionado estar hoje aqui nessa casa para poder responder a sua pergunta Ed Carlos eu serei pré-candidato a prefeito de Sobrado disputará a eleição a prefeito próximo ano na cidade de Sobrado vou colocar meu nome à disposição conversei como eu disse a você em outras em outra entrevista e sempre vem alegando isso falando com as pessoas conversando com as pessoas e assim as pessoas querem que eu seja pré-candidato eu não posso dizer de outra forma porque senão estaria aí cometendo né infringindo a lei eleitoral mas colocarei meu nome à disposição para disputa em Sobrado em 2024 porque assim as pessoas pedem assim as pessoas falaram comigo assim eu conversei ao longo desse tempo e não é pouca conversa que eu tenho tido principalmente com a população os amigos e alguns correligionários que tem essa essa disposição e entendem que meu nome deve votar para concorrer a eleição do próximo pleito municipal que será no ano 2024 e colocando assim meu nome a disputa no município de Sobrado do qual eu fui prefeito por oito anos e tenho uma gratidão do povo de Sobrado pela condição de confiança que tive enquanto prefeito enquanto também esse prefeito do qual sempre dentro daquilo que eu posso ajudar e daquilo que eu posso fazer de que me for permitido eu faço sempre por Sobrado até porque eu não abandonei Sobrado e moro em Sobrado todo final de semana estou Sobrado é João Pessoa Sobrado mas meu coração está sempre Sobrado Geoge nós sabemos que o atual gestor tem todo o direito e naturalmente deve concorrer a reeleição no ano que vem como já público e notório houve esse rompimento com sua pessoa e você confirma com exclusividade na manhã de hoje falando pela primeira vez como um pré-candidato a prefeito da cidade de Sobrado o ano que vem existe o espaço já que você agora faz parte da oposição no município de Sobrado espaço para o diálogo com demais nomes da oposição e Sobrado para uma junção o ano que vem olha nós temos um grupo de oposição será com certeza dois grupos de oposição contra a situação com toda certeza isso aí vai estar pavimentado eu tenho uma linha eu sigo essa linha eu tenho minhas convicções eu acredito que não tem como Geoge Coelho se unir a a outra oposição porque a outra oposição já rompeu no passado com com Geoge Coelho quando era tudo situação e não entende a forma que hoje é a maneira mais correta de se fazer política a boa política portanto eu acho Evandro que essa essa união provavelmente aliás é impossível de ter posso lhe garantir com toda certeza eu sigo o meu caminho sigo com aquilo que eu que eu tenho convicção e de que eu penso para o melhor para o povo de Sobrado portanto é é dessa forma que as pessoas que confiam em mim as pessoas que hoje me pedem para voltar me pedem para ser colocar meu nome à disposição em 24 essa confiança justamente que tem para que eu siga da forma que nós vinhamos fazendo e da forma que eu penso em fazer Qual o critério para definição do vice? Olha o vice é praticamente é nesse trabalho que nós ao longo desses desse tempo que a gente vem conversando com todas as pessoas e as pessoas naturalmente indicaram e posso dizer com toda certeza que a gente não vai esperar muito por tratativas nesse ponto porque eu já tenho um vice o vice está aqui sentado ao meu lado o vereador Marlon do qual o povo de Sobrado escolheu também essa conversa nós tratamos com algumas lideranças políticas e o próprio povo e as pessoas que nos acompanham e querem que nesse pleito seja essa chapa Geógio Marlon vamos ver definido viu Evandro e decidido já se lançando pré-candidato a prefeito e já apresentando o nome do vereador como pré-candidato a vice a chapa já está formada para 2024 na cidade de Sobrado pois é e de forma frenética aqui na nossa em nossa transmissão do Facebook após a confirmação o anúncio oficial de Geógio Coelho como um pré-candidato a prefeito anúncio sendo feito agora aqui na Cultura FM muita gente aqui já deixando o seu comentário em nossa página no Facebook registrando essa audiência total lá no município de Sobrado Erinaldo Gonçalves é um deles também por aqui Rizalva Mouzinho também registrando Claudine Coelho Luciana Alves Ana Maria Dantas também Joseane Rodrigues Alain tá aí o Alain Rodrigues que há pouco aqui deixou aqui já que Jorge lançou sua pré-candidatura a prefeito já está respondido viu Alain ele deixou aqui pergunta Jorge quem será o seu vice pronto já está decidido Jorge sem meias palavras sem estar com a Rudeio já foi direto ele é pré-candidato a prefeito de Sobrado ano que vem e o seu vice está aqui ao seu lado vereador Marlon que está aqui veio na última entrevista aqui na Cultura FM falou conosco e também novamente acompanhando Jorge Coelho nessa neste lançamento podemos dizer assim da pré-candidatura de Jorge Coelho a prefeito do município de Sobrado o bicho vai pegar o ano que vem na eleição de Sobrado Adi Carlos rapidinho nosso tempo já estourou mas eu quero ouvir o vereador Marlon falar sobre justamente essa definição do nome dele agora ter sido anunciado como pré-candidato a vice se ele concorda se ele confirma esse convite esse anúncio feito por Jorge Coelho bom dia pra você vereador bom dia Adi Carlos bom dia Evander Luiz na Tecno nosso amigo Paulo aqui e a todos os sobradenses eu só tenho Adi Carlos que agradecer ao amigo Jorge por lembrar e citar meu nome como pré-candidato a vice dele e Sobrado pode ter certeza que vai ter dois homens de coragem e que vai lutar pelo aquele município e reestabelecer o caos que lá está instalado na gestão atual coisa boa então boa sorte pra vocês os homens começaram bem começaram definido e com certeza a chapa vem forte para dois mil e vinte e quatro é verdade Jorge eu estou aqui acompanhando pelo Facebook Roberto Tomé diz aqui bom dia sou o jornalista Roberto Tomé João Pessoa gostaria de saber do prefeito e presidente da FAMUP Jorge Coelho se existe avanços na aposentadoria dos servidores não concursados retirada de animais das rodovias estaduais e sobre o reciclo olha o reciclo a gente está aí é todo vapor né primeiro município que começou foi é o nosso querido prefeito Kiko lá de Caporã temos também o reciclo para todos da FAMUP e o reciclo também lá em Alhandra com o prefeito Marcelo está sendo implantado e outros prefeitos estão tendo essa procura junto a a FAMUP para que implante esse projeto tão importante que é com os catadores e quanto ao reciclo que nós fizemos junto ao Ministério Público a Procuradoria do Ministério Público no Fundo de Direito Difuso já foi encerrado dia 31 com sucesso e êxito o projeto apresentado ao Ministério Público um trabalho perfeito e muito bem elaborado para que a gente desse trabalho faça futuros projetos aí em benefício daqueles que trabalham com catano reciclando e aqueles que trabalham com cooperativa quanto a foi o que ele falou aposentados isso aí é uma discussão que o próprio STF já definiu e vamos ver como é que vai ficar isso porque temos aí um problema grande né porque tem muita gente que entrou sem concurso e eu acho que no final a gente vai encontrar aí uma condição de não ter problema de pagamento porque eu acho que isso vai ser definido dos que começaram logo após 88 e não antes de 88 e a questão dos animais também os animais a gente está tendo uma parceria com o DR o Ministério Público e com os municípios para que a gente senta a mesa e procure uma solução que o DR está precisando e procurou a FAMUP para que a gente achasse uma solução em conjunto para que a gente resolvesse essa questão dos animais porque isso é um problema que é o DR que tem que resolver mas você sabe que tem que ter um lugar para colocar esses animais você tem que ter um ponto você não pode pegar um animal que esteja seja preso lá em Garaci e levar para Patos 130 quilômetros e como é que o o proprietário dele vai buscar esse animal lá como é que vai fazer entendeu e nós estamos fazendo esse trabalho para que a gente no mais breve possível e aí nessa mesa conjunta aí resolva essa questão Antônio Silva Dorivaldo Júnior fazendo referências aqui a Geórge Coelho Geórge muito obrigado por ter concedido essa entrevista conosco gratidão sempre pelo carinho que tem com toda a nossa equipe e claro com a Rádio Cultura bombando viu a nossa transmissão no YouTube vários comentários e já estouram aí os internautas acompanhando a entrevista Geórge muito obrigado parabéns por tudo que já foi conquistado em sua vida tanto politicamente como também da parte administrativa você que também é empresário você que divide todo essa esse esse fardo que é a vida empresarial a vida política e assumindo um compromisso tão forte como esse na presidência da FAMUP muito obrigado gratidão sempre pelo carinho com toda a nossa equipe da Cultura FM você fica à vontade na parte final para colocar algo a mais que não foi indagado por nossa equipe aqui do Jornal da Cultura e evidentemente para suas considerações finais muito obrigado por sua vinda aqui Geórge é eu 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 quero dizer e agradecer a você de Carla e toda a equipe aqui da Rádio Cultura por esse momento tão importante na minha vida e dizer que essa minha pré-candidatura essa volta a concorrer nas eleições municipais do próximo ano e a pedido dos amigos a pedido do povo de Sobrado das pessoas que conversam comigo acima de tudo para que a gente volte a ter aquilo que é o de melhor em Sobrado é paz na política é a tranquilidade e o desenvolvimento do município o município parou o município antes dessa condição do novo gestor você sabe disso Sobrado era falado Sobrado tinha desenvolvimento Sobrado tinha luz Sobrado era era reconhecida Sobrado era muitos ao redor sempre dizendo e falando bem de Sobrado hoje não está nessa condição portanto as pessoas têm essa necessidade e se eu fui firme e forte é de Carlos Evandro é porque eu sou dessa forma a minha decisão não são não são decisões que por isso que eu levei algum tempo e algumas pessoas me questionaram sobre isso eu não posso levar meus amigos a algo que eu não poderia depois ter segurança isso eu jamais faria portanto minhas decisões sempre são dessa forma porque eu não sou de fazer diferente e a população de Sobrado me conhece sabe quem é o Coelho sabe quem é Jorge Coelho sabe que minhas decisões são dessa forma e eu faço isso para o bem do meu município e quero o bem do meu município portanto estarei com toda certeza travando esse debate com toda certeza sem medo algum para que a gente faça o melhor para o Sobrado e com a confiança do vereador Marlon que vai para essa luta também um vereador que tem trabalhado pela população de Sobrado e é isso que a população quer foi eles é indicação natural isso é o mais importante porque tem a confiança tanto em Jorge como em Marlon porque sabe que são homens que não tem duas palavras não tem essa história de manda ver depois eu vou ver depois eu vou resolver não eu não trabalho eu trabalho dessa forma eu trabalho na condição de fazer sempre aquilo que é o de melhor com as pessoas é a confiança é a credibilidade é fazer com que a gente tenha nessa luta sabe a dignidade e possa andar de cabeça erguida dentro do município como eu sempre andei e vou andar eu tenho isso comigo nós temos que fazer a política boa não a política ruim graças a Deus que eu não conheço essa ruim a política boa é aquela política da confiança e a política de poder fazer o melhor portanto eu quero agradecer a vocês dois esse momento e estar aqui nessa rádio como eu falei muito importante na minha vida e fazer esse anúncio para que a gente continue na luta e fazendo sempre melhor para o Sobrado porque eu vou trabalhar muito mais para o Sobrado e fazer sempre o que eu tenho feito tudo o que é para o Sobrado eu estou lá presente no governo do estado o governo federal com os parlamentares para que leve a Sobrado obrigado de coração a Rádio Cultura de Guarabira a você a Vanda de Carla a Luiz a Gomes a Anderson Neto eu acho que o Lucas Medeiro e está aqui presente fazendo com que nesse dia a gente faça esse anúncio dessa pré-candidatura mas acima de tudo dizer ao povo de Sobrado ao povo de Sobrado ao povo de Sobrado as mulheres e os homens guerreiros de Sobrado e a todos que fazem da minha gratidão e acima de tudo a minha confiança de que eu como gestor o que me foi permitido eu fiz e eu hoje estarei colocando o meu nome à disposição para fazer muito mais pelaquela cidade do que eu possa do que eu tenha do que me foi permitido e que para frente o que me o que for permitido fazer o que for permitido trabalhar e lutar pelo povo de Sobrado estarei sempre à disposição como disse tenho gratidão ao povo de Sobrado tenho amor ao povo de Sobrado e vou fazer sempre o melhor para o Sobrado portanto colocarei meu nome à disposição para que a gente volte a trabalhar muito mais para o Sobrado final do Jornal da Cultura de Carlo Monteiro final do Jornal da Cultura a todos um bom final de semana Deus no comando de tudo e todas as coisas eu volto de meio dia com o programa Tribunal do Povo ainda repercutindo parte dessa entrevista de Jorge Coelho e conto com a sua audiência obrigado Paraíba pelo carinho da grande audiência me despeço por aqui volto se Deus quiser amanhã a partir das seis horas da manhã ao lado de toda nossa equipe de rádio jornalismo um grande abraço a todos não mude de sintonia uma vasta programação continua para agradar todos os gostos e idades acabamos de apresentar Jornal da Cultura cento e quatro do Jornal da Cultura e tudo o Jornal da Cultura